Olá, sejam bem-vindos ao programa M. Hoje a gente começa a semana falando sobre sensualidade e as mil maneiras de esquentar o relacionamento. Isso porque eu recebo a visita de Hélida Brandão, consultora de produtos sensuais, que vai dar umas dicas aqui pra gente. E hoje também você vai ver o lançamento da coleção de verão da Carmen Steffens, do programa Tá Animado. Fica com a gente que o programa M começa agora. Boa tarde, eu sou a Paula Veloso e o nosso programa M já está no ar. Bom gente, manter o sexo interessante depois de algum tempo juntos pode ser difícil aí pra alguns casais. Depois do casamento então é que as reclamações aumentam, muita gente fala que além de diminuir a frequência, o sexo cai na rotina com a vida de casados. Acontece que essa parte do relacionamento é sim muito importante, por isso a gente conversa sobre sair da mesmice e investir na sensualidade pra apimentar a relação. A empresária Hélida Brandão, que presta uma consultoria muito útil, diga-se de passagem, faz uma visita pra gente aqui hoje no programa e conta tudo o que você queria saber e tinha vergonha de perguntar. Seja bem-vinda Hélida ao programa M. Obrigada, Paula. Tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde pra quem tá assistindo a gente. Bom, a gente vai falar hoje aqui de um assunto que todo mundo gosta, né? Sexo. Ô, beleza. Mas a gente vai falar desse teu serviço especial e essa consultoria que você tá trazendo, né? Fala um pouquinho dessa proposta pra gente, que é bem inovadora, né? É sim, então. É a dona. A gente traz pra São Luís essa proposta de levar um sex shop, levar uma consultoria sensual pra mulher que tem vergonha de ir no sex shop. Pra mulher que tem até curiosidade, mas ela ainda tem aqueles tabus, ela ainda sente aquela dificuldade de se expor um pouco. E aí a gente entrega em domicílio, faz a consultoria sensual e tudo fica bem pra ela, pro maridão, pro parceiro, enfim. E isso acontece muito, tá, gente? Por mais que a gente ache que não, que hoje em dia as coisas estão mudadas, que as pessoas têm outra cabeça. Mas ainda tem muito essa coisa de eu morro de vontade de experimentar aquilo ali, mas eu não tenho coragem, não é verdade? Nossa, sim, tem muito. Então foi isso que impulsionou a nossa ideia de trazer esse serviço pra São Luís. É com base em experiências de mulheres que a gente conhece, de donas de casa que querem apimentar a relação, que algumas querem até salvar o casamento. Enfim, então tenha vergonha. Eu não quero ir mais. Ficou muito mais fácil receber a pessoa em casa. Olha, tem a dona, tem essa empresa que faz esse serviço, que leva até a minha casa o que eu quero, o que eu preciso. Enfim, então a gente tá tendo com essa nova proposta pra apimentar a relação dos casais aqui em São Luís. Coisa boa. Agora você costuma fazer assim, tipo, reunir as amigas e mostrar tudo, porque gente, olha, vamos combinar. Ela tem uma mala vermelha ali, cheia de confusão dentro da gente olhar. Cheia de coisa legal. Então, a ideia, Paula, é a gente criar um cenário de conforto pra mulher, de conforto que ela se sinta à vontade de conversar sobre sexo com as amigas, dela se sentir um pouco mais à vontade de conhecer um produto sensual, de conhecer a experiência da amiga. Ah, minha amiga faz isso, hum, que legal. Deu certo pra ti? Será que vai dar certo pra mim? Pode dar certo pra mim, pode ser, hum. Então, essa lógica de criar ambientes íntimos em que as mulheres podem se sentir mais à vontade de conversar sobre sexo, de sensualizar, de trocar experiências, é que impulsiona também o nosso negócio. E é bacana porque se torna mais divertido, né? Porque você reúne um monte de amigas assim, cada uma diferente da outra, né? Completamente diferente. O que que junta? O que que você consegue juntar nessas rodas? Então, Paula, das nossas conversas, a gente tem a mulher que é casada há muito tempo e que não tem tempo mais pro marido, a gente tem a mulher que ela tá na flor da idade, que tá muito sensual, tem empolgada demais, então a gente tem a mulher grávida que esfriou um pouquinho a relação por conta da gravidez, a gente tem o público gay também que tá junto nessas reuniões, a gente tem todos os tipos de pessoas, todos os tipos de atendimento e principalmente todos os produtos pra atender a necessidade e a demanda desse público. Gente, e a gente tava conversando aqui antes de começar o programa, tem solução pra tudo, né? Pra tudo. O que você precisar. O que precisar. Olha, não tô satisfeita com o tamanho, tem jeito. Não tô satisfeita com a velocidade, tem jeito. Não tô satisfeita com não sei o quê, tem jeito. Tem jeito. Tudo tem jeito. Tem algumas coisas que a gente pode mostrar, porque eu sei que o horário é complicado, a gente não vai poder mostrar muita coisa, tá gente? Mas tem algumas coisas que a gente pode mostrar aqui. O que você tem nessa mala vermelha? Olha, eu tenho por exemplo essa venda, que ela pode ser utilizada pra aguçar o desejo, pra também aguçar a sensibilidade masculina, tanto masculina quanto feminina, a gente lida com os dois públicos, mas por exemplo, se a mulher colocar a venda no homem e começar a fazer uma massagem, uma coisa mais sensual, então ela vai aguçar sim o desejo do parceiro dela. E os sentidos, né? Porque quando você não tá vendo, todos os outros sentidos ficam mais aflorados, né? A gente tem também os chicotes pros homens e pras mulheres mais íntimos e ousados. A gente tem calcinhas comestíveis, essa aqui é a calcinha comestível, que ela pode utilizar que ela pode, depois do banho, ela já coloca e vai pra cama com o parceiro já preparada pro marido utilizar junto com ela. Muito bem. Pode baixar um momento aí, 50 tons de cinza aí, que eu já vi que tem uma algema bem ali. Então, essa algema aqui, ela vai... Ela é muito utilizada também. Pode tirar da caixa? Pode, claro. Deixa eu tirar aqui pra mostrar. Gente, eu acho isso divertidíssimo. Eu acho que todo mundo devia experimentar, fazer umas... Eu também acho. Não é? Eu acho. Olha isso, gente. E ela aprende de verdade, viu? Ela aprende, tem chave, tudo. Deixa eu mostrar pra cá. Olha isso. Tem chave, a chave de coração, que barato. Muito legal. Tem chicote também, né? É, Paula, a algema, ela é bem legal pra gente utilizar no striptease. Porque no striptease, o homem, ele não pode tocar na mulher. O contato é só com o olhar. Entendi. Então, utilizando a algema, o homem não vai tocar. Prende o moço lá. Vai incentivar o moço, vai ajudar. E a mulher pode fazer o striptease dela. E você dá aula também, né? Ah, damos aula, assim, de striptease. Porque pra fazer striptease, é uma coisa que você tem que estar muito à vontade com o seu corpo. E você também tem que ter uns toques de algo. Tipo assim, alguém tem que te dar umas dicas. Porque também não é só chegar lá e faz aquele negócio meio... Não é esquisito, não. Tem que ser bonitinho. Tem que ter técnica. A primeira coisa é vergonha zero. A mulher não pode ter vergonha nessa hora. Mesmo que seja com parceiro, ela não pode ter. Então, a gente fazendo o exercício, a gente não trabalha só a questão da técnica do striptease. A gente trabalha também a questão da sensualidade. A mulher se sentir mais poderosa pra fazer isso. dela se sentir mais sexo pro parceiro. Pra ela se sentir sexo pra ela mesma. Então, assim, não é somente pro parceiro. Mas ela se sente poderosa. E com certeza ela vai andar de um jeito todo especial na rua, mais sensual, chamando a atenção. Pois é, porque quando a gente tá bem, quando a gente tá se sentindo, a gente passa isso pras outras pessoas, né? Olha, isso é um toque pra você. A gente vai só fazer um intervalinho comercial. Eu sei que você tá curiosa, a gente volta já já falando mais sobre esse assunto. Não sai daí. Estamos de volta. Tô num bate-papo aqui com a Hélida Brandão. A gente tá falando sobre sair da mesmice, aumentar a temperatura quando o relacionamento tá morno. Sim, devagar quase parando, né? É, daquele jeito bem gelado. Ai, credo, gente. Vamos combinar, né? Não dá certo. A gente tava olhando aqui, tava olhando ali na malinha dela. Gente, tem fantasia. Imagina só, isso aqui é uma fantasia de colegial. Isso. Isso. Olha aqui, deixa eu mostrar pras meninas em casa. Imagina. Você vai lá e resolve fazer uma surpresa pro maridão. Encarna uma fantasia. É uma dica, não é não? É, claro. E tem as dicas de como utilizar isso também. Paula, não é só também ele vestir e aparecer na frente do parceiro vestida de colegial. Não. Por exemplo, o que a gente pode fazer com uma fantasia? Se ele estiver no trabalho, a gente manda um bilhetinho pra ele, manda um WhatsApp, manda uma mensagem de assim, hoje você vai me dar uma aula quando chegar em casa. Faz aquele jogo da sensualidade, da curiosidade. E aí quando o maridão, namorado, enfim, o parceiro chega em casa, ele já chega com aquela expectativa. Já chega na expectativa. Já curioso. Exatamente. Então a gente dá essas técnicas pra poder não só ficar, colocar a fantasia e pronto. Não, a gente tem que fazer um joguinho de sedução pra agradar um pouquinho o nosso parceiro. Estimular também é uma dica muito importante, né? Tipo, né, aguçar os sentidos, a gente tava falando ainda há pouco até da venda, tudo. Mas tem outros produtos também, outras coisas que a gente pode usar. Eu tava vendo que você tem uma vela. Então, essa vela aqui, ela não é uma vela normal, Paula. A vela, ela vai ser utilizada pra fazer massagem no homem. Então, assim, a gente acende a vela, ela não vai queimar porque ela não tem parafina. A vela vai se transformar em um óleo e esse óleo a gente vai pingar o nosso parceiro e a gente vai fazer a massagem. A gente pode fazer massagem tântrica, que é uma técnica que a gente nem aperta muito e nem deixa muito solto, que estimula o homem a sentir as boas vibrações do sexo. E como é que a gente aprende a fazer essa massagem? A gente aprende nas nossas consultas, nos nossos encontros da dona. Ah, quer dizer que tem aula também de massagem. Tem, tem aula, não é só venda de produto, não. A gente dá a técnica, dá a massagem, a gente faz o pacote completo pras nossas clientes donas. Entendi. O que mais que tem aí? Deixa eu te mostrar também a caneta comestível. Caneta comestível. Caneta comestível. O que a gente faz com essa caneta? A caneta a gente pode escrever uma frase sensual no corpo e deixar que o parceiro comande o resto, né? Ele pode passar a língua, ele pode utilizar de várias formas isso. A gente pode utilizar, a gente pode incitar o homem a utilizar a caneta também. Deixa eu te mostrar esse daqui que é interessante, que é um gel aromatizante pro sexo oral. Tá. Inclusive, assim, é um fato que a gente tem conversado bastante com as nossas amigas donas em casa, é que tem muita mulher ainda que tem o tabu de fazer o sexo oral. Sério? Sério. Então, a gente utiliza o sexo pra incentivar a mulher a fazer, tanto o homem também pra incentivar, olha, vamos fazer também, e pra mulher agradar o parceiro. É, gente, porque assim, às vezes a gente tem essa impressão de que as pessoas já estão um pouquinho mais abertas a esse assunto. Mas existe ainda muito bloqueio. As mulheres não falam com os maridos, com os parceiros sobre sexo e às vezes tem vergonha de falar até pras amigas e aí acaba se travando e não acontece nada, né? E a partir do momento que a gente cria essa relação de intimidade nesses espaços que a gente chama de encontros das donas, né? E que você conhece as experiências, você sabe que não é um bicho de sete cabeças, que a coisa pode ser mais simples do que você imaginava, você vai estar em vantagem, você vai estar tendo uma boa relação, você está se sentindo melhor com o seu parceiro. E a gente pensa que sexo não é agradar o outro, é ser agradado. Mas é relação, o sexo... Eu acho que é as duas partes, né? As duas coisas. Então, a gente trabalha isso também para que a questão do sexo não seja mais tabu e que todo mundo tenha uma vida sexual ativa e boa. E satisfatória. Agora, Hélida, vamos falar um pouquinho dessas experiências, né? Vamos contar a história. O que você já viu, já passou, já experimentou, que foi bem bacana e o que foi mais esquisito? Então, tem casos de mulheres que elas, depois que tiveram filhos, elas não conseguiram mais ter uma vida sexual normal. Por quê? Porque o filho fica do lado, porque não tem tempo de ir a um motel. Tem mulheres que nunca foram em um motel, Paula. E o que mais acontece? Quando você namora, você até vai, mas depois que você casa, você começa a ficar em casa. Você vai no motel? Ah, não, não quero, né? Exatamente. Minha cama é mais limpinha. Dá logo a sua desculpa. Mas só que, quando você está em um local diferente, você pode experimentar sensações diferentes, você pode fazer coisas diferentes na cama, que você não faria em casa com o seu filho do lado. Então, é interessante. A gente ouve. E o mais importante é que as mulheres, elas estão antenadas. Elas não querem ficar paradas. Elas têm a vergonha de ir ao sex shop, mas elas não querem ficar paradas. E esse é o nosso público. Essa é a nossa vontade, né? O que nos move é que as mulheres, elas estão um pouco mais atiradas pra questão. Você já passou por essas experiências? Já caiu na mesmice, resolveu dar uma guinada ou alguma coisa assim? Ou é só muito bom falar da vida alheia? Não, não. As experiências próprias também contam muito. O que que acontece? Quando você namora muito tempo, você acaba perdendo o jeito também. É como se fosse um casamento. Até o beijo, às vezes, fica diferente. Você não beija igual, não é aquele beijo mais apaixonado. Então, assim, com o tempo vai passando, a coisa realmente vai caindo na rotina e vai esfriando. Então, eu também já passei por isso. E quis apimentar a minha relação. Só que no momento em que eu fui comprar um produto sensual em um sex shop, eu fiquei com vergonha também. Também. Então, assim, a Hélida também ficou com vergonha de dizer, olha, vê aí esse produto porque eu quero comprar pra uma amiga, eu quero fazer uma brincadeira com ela. Mas não, na verdade era pra mim. Então, assim, com base nas minhas experiências também, que eu gosto, uso e utilizo também os produtos, é que a dona foi se criando e a gente pensou nessa possibilidade, nova modalidade de atendimento domiciliar no ramo do sexo. Pois é, gente, olha só que isso deve ser muito divertido. Você fazer uma reunião pra gente ver tudo que tem ali naquela mala. E cada uma combina, porque aí cada uma resolve dizer o que é que tá querendo, né? Cada uma. Cada uma, olha, gente, eu acho que eu preciso fazer isso, ou então eu queria experimentar aquilo. E isso é muito bacana. Que dicas que você pode dar pra gente, você como consultora pode dar pra gente, pra dar uma apimentada, pra sair da mesmice? O que é que você acha que a mulher tem que fazer, tem que ter atitude disso, por exemplo? A mulher, ela precisa desenvolver a sensualidade que existe nela. Muitas das vezes eu nem sei que eu posso ser tão sensual. Que eu posso agradar a pessoa que tá do meu lado. Que eu posso estar bem comigo mesma e estar bem pro meu parceiro. A primeira coisa é você se sentir bem. É você estar bem consigo e a partir de então você fazer bem pro outro. E a próxima dica é chamar a dona pra conversar, pra bater um papo agradável, pra você ter um momento íntimo com as suas amigas, que você possa falar sobre sexo na maior naturalidade. E o mais importante é você tratar do assunto com naturalidade, é você tratar do assunto com seriedade, você ser sensual sem ser vulgar. Que também pesquisas apontam que o homem não gosta da mulher tão vulgar em casa. Pois é, ainda tem essa história aí também do homem, da mulher chegar com a novidade lá e de repente ele dizer assim, epa, peraí, onde foi que tu aprendeu isso aí? De onde é que tu tá te dando isso? Tem esse homem ciumento também, né? Tem também, a gente tem todo tipo de público. Então assim, na nossa conversa, a dona, que eu chamo de dona, os nossos clientes eu chamo de dona, a dona que quiser expor o seu problema, a gente vai orientar, a gente vai conversar, porque cada uma tem a sua peculiaridade. Cada uma tem o seu problema, cada uma tem a sua demanda. Então assim, a gente, como o atendimento é domiciliar e ele é personalizado, você vai poder contar e a gente vai poder dar dicas de como... Como contornar a situação. Exatamente, gerenciar a crise. Bom, Hélida, muito obrigada pela tua presença hoje. Obrigada a vocês, doutora Grã-Mãe. Imagina, eu tenho o maior prazer de levar qualquer novidade aí pras minhas telespectadoras, pra mim, porque eu quero que todo mundo fique feliz e satisfeito dentro de casa, né? Bom, como é que faz pra entrar em contato contigo? Quem quiser, tem no Facebook? A gente tem a página do Facebook, que é facebook.comvocedona.slz. A gente tem o nosso site também, que tem todos os contatos lá. O site é vocedona.com e tem também os nossos telefones, que eu acredito que estejam na... É o 8875... 8875... 1515. 1515, olha isso. E tem o e-mail também, atendimento, arroba, vocedona.com. Não falta meio de comunicação pra gente conversar com as donas de casa. Com certeza. Hélida, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Paula. Prazer estar aqui. E pra você ir de casa, a dica que eu deixo é, abra a mente, experimente, seja feliz. É isso que importa. A gente vai pro intervalo comercial rapidinho. Eu volto já já que a gente vai falar de moda. Não sai daí. Estamos de volta e agora vamos falar de moda. Carmen Steffens acaba de lançar sua coleção de verão apostando nas maiores tendências mundiais. E claro que o programa M não poderia ficar de fora dessa. Eu fui lá conferir e bater um papo com as mulheres sobre essa mania que todas nós temos. Sapatos e bolso. Vamos ver. Bolso e sapato é sempre uma grande paixão pra todas nós, mulheres. E é claro que aqui no programa M a gente não poderia deixar de prestigiar o lançamento da coleção Verão da Carmen Steffens. M a gente não pode deixar de ser um papo com as mulheres. Muito apaixonadas. Bolso então nem se fala. E a coleção da Carmen Steffens tá uma covardia, viu Lara? Porque a gente tá de ficar doida aqui. Toda prateleira que a gente olha. Me fala um pouquinho do que que tá vindo aí nesse verão pra gente. Olha, verão realmente é a nossa coleção. Eu sempre digo, é a coleção que é a cara do Brasil, nosso clima. E assim, a Carmen trouxe várias tendências, né? A gente tem bem forte o preto e branco que veio desde o prévio. Então tem muitas opções de sapato com esse bicolor preto e branco. A gente tem também alguns modelos nas cores porcelana, né? Que também é uma estamparia que tem se usado muito, que é a mistura do azul com branco. E assim, tem bastante turquesa, o amarelo que fica muito bom nessa mistura do preto e branco. A gente trouxe... a Carmen tá trazendo a linha Comfort. Tá ampliando, na verdade, a linha Comfort, que é uma linha que tem agradado muito aos clientes. Os sapatos são super confortáveis. E assim, a gente sempre trouxe a linha Comfort com sapatilhas. E agora a Carmen tá ampliando a linha Comfort pros pipitunhos, pros escarpãs. Excelente opção pras mulheres executivas que querem estar elegantes no saldo e confortáveis também. Porque conforto é fundamental, né, gente? Não dá pra abrir mão. Pra gente que anda de salto o dia todo, fica pra lá e pra cá andando com o dia a dia que tá. Hoje não dá pra gente abrir mão de conforto. Agora, o que a linha Comfort tem de diferente dos outros sapatos? Quando você calça o sapato da linha Comfort, você sabe... Na verdade, essa diferença, a gente nem vê, mas a gente sente. Porque os sapatos são todos almofadados por dentro, a palmilha é espumadinha. Então, quando você mete o pé dentro do sapato da linha Comfort, você sente a diferença. Eu tenho clientes, assim, que têm me dado depoimentos na rua. Olha, eu não quero calçar outra coisa, só quero calçar isso, mas precisa ter um salto Comfort. E aí, eles estudaram bastante, né, essa possibilidade. E a gente, no momento, tá com a linha Comfort na sapatilha ainda. Mas, a partir de setembro, a gente já vai ter nas lojas a linha Comfort completa. Agora, a tua aposta pra essa coleção, Lara, a tua escolha, o que que tu acha que vai bombar? Já está bombando, na verdade. Realmente, o bicolor, preto e branco. É clássico, né, é uma coisa que está muito forte na tendência, mas que é atemporal, você usa a vida inteira. E, assim, é uma coisa que você, no primeiro olhar, você pensa que é difícil de usar. Mas, assim, quando você vai experimentando, você vê que harmoniza bem com muitas coisas. Preto e branco fica bonito com amarelo, fica bonito com azul royal, com vermelho. E até com estamparia, eu arrisco usar e fica muito bem. Gente, preto e branco é pra sempre, né? E é classudo demais você usar um sapato preto e branco, fazer um visual diferente, apostar aí, dar um up no visual mais basiquinho. É, é chique. Eu amo, assim, sempre gostei. Já tinha muitas peças no meu guarda-roupa. Tô amando. A aposta é essa, então. A gente vai continuar aqui dando um giro pra ver todos os sapatos. A Lara vai comigo, a gente vai dar uma olhada aí na coleção. Você fica ligado. Bom, gente, tem mais entrevista, tem mais matéria, mas eu vou rolar pra vocês amanhã. Pra vocês irem olhando devagar aí a coleção, porque hoje a gente já tá sem tempo. Eu volto amanhã com mais novidade aqui no programa. E eu conto com a sua companhia. Um ótimo dia pra vocês. Tchau.